Oi, meus amores do Pré-1! Tia Bruna está aqui de novo para fazer mais uma atividade do nosso livro. Vamos pegar o livro e desenhar, ó, esse daqui, na página 19, 1 com 9, olha aqui a página, 1 com 9, 19. O que está escrito aí, Tia Bruna? Desenhe objetos que são quentes e outros que são frios. Qual será um objeto quente, minha gente? Eu acho que um objeto quente, quente não tem. Tem um que se torna quente, né? Como o fósforo, qual outro é quente? O ferro de passar roupa, o fogão, não é? Eles, quando a gente acende, é quente, não é? Muito quente, né, gente? Então, ó, nós vamos desenhar desse lado aqui, ó, laranja, coisas quentes, objetos quentes. Eu vou desenhar esse que eu falei, tá bom? O ferro, o fogão, o fósforo e o lado frio. Ai, que frio, gelado! Qual que a gente pode desenhar? O quê? O gelo é frio, é gelado. O piso da nossa casa, o piso é frio, não é? Principalmente do banheiro. O ar condicionado, quando a gente liga, ó, fica friozinho, não é? Então, ó, vocês podem desenhar esses objetos aí, beleza? Vamos lá? Mãos à obra, canetinhas, lápis de cores, giz de cera e vamos desenhar. Vou mostrar o meu daqui a pouco, hein? Olha só como ficou, gente! Eu desenhei o fogão, o fósforo e o ferro. Olha só que legal! Esses três objetos começam com a mesma letra que tem esse som aqui, ó. Qual é essa letra? Quem sabe, ó? Qual é a letra que faz? Fogão, ferro, fósforo. Letra F! Então, como todas tem a letra... Começa com a letra F, eu vou fazer só a letra F aqui, ó. Viu só? E agora? E agora o frio, gente, ó. Gelo, geladeira, ar-condicionado. Gelo e geladeira começam com a mesma letra. Qual é, ó? G, G. Já tô até falando, né? Letrinha G. Vou fazer uma setinha, ó. Geladeira e gelo. E esse daqui, ar-condicionado. Ar-letrinha A. Vou fazer uma setinha aqui e vou colocar a letra A de ar. Viu só? Muito legal, né? Não esquecem de colocar a data, tá bom? E é isso, meus amores. Capricha, quero ver foto, hein? Beijo, tchau, tchau!